Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Legenda Adriana Zanotto 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 Caramba, vamos. Não podemos descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. Vem, vamos sair daqui. Vamos, Dança. O que é isso? Ei, você é grandão? Peguei ele. Certo, vai, bate nele. Eu não pude ideia, vovô. Melda. Peguei ele. Ei, você derramou minha bebida. Toma, por mim é foda. Vamos, rapazes, parem com isso. Peguei, rapaz. É uma festa particular ou posso entrar? Fique à vontade. É só isso que você tem? O que você acha que está fazendo? Peguei ele. Cara, isso ficou feio de uma hora para outra. É, valeu, tudo pronto. Cara... Isso está feio. Vamos! Deixa eu me dar um segundo aqui, cara. Já vou aí. Tá certo, pronto para mais. Não, você está... Não, você está... Eu vou ver. Não, você está... Não, você está... Você está bem aí? Está ferido? Só o meu orgulho. Eles vão precisar de um desentupidor. Vamos. Vamos nessa, Leite. Aqui. Podemos sair por trás. Peguem eles. Peguei o velhote. Não é essa pra você. Pronto pra ele, garoto? É. Vamos nessa. Ops. Merda. Ah, merda. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei, 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 ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. Fica abaixado. Olá, Victor. Kate. Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero o que é meu. Devolve isso. Gatchar. Oh, não. Oh, cala. Não. Idiota. Ah, de nada, sua majestade. Marlon, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê? Ah, eu quero ver. Ah! Amém. Beleza. Lá vamos nós. O que é o Michel de Cartagena? É o que eu vi aqui. Foi a primeira vez que eu vi aqui. Hã? Esse é o que você gosta de ver. Hum. Talvez lá em cima. Ah. Deve estar numa dessas caixas. O museu se arranca em 15 minutos. Não, também não é isso. Ah. Merda. Ah. 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 Matita callejera! Suéltame! Su classe de gente não é bem venida aqui! Quédate afuera! Pendejo! Vem, onde está ele? Preciso acompanhá-lo! Ah, lá está ele! Tomates! Vecumbres! Cuidado! É o vacio escuadro! Oye, Julio! Opa, que houve o escuadro? Como está? Não me vou dar tanto! Mata no verde para toda a vecindade! Isso é para os patagones, não? Ah, muito obrigado! Eca! Vete, limonero! É, estava podre mesmo! Ah, para onde ele foi agora? Onde ele está indo? Onde ele está indo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ah! Droga! Está trancada! Parece que ele vai subir! Vou ter que achar outro jeito de subir! Vou ter que achar outro jeito de subir! Por que ele se enviou ali? Preciso dar uma olhada melhor! Olha, não quero te apressar, cara, mas dá para se mexer! É que tem uma moça me esperando! Sabe como é? Sim, sim, senhor! Ah! Aquilo eu tenho! É assim que se faz! Graças! Adios, amigos! Ok! Preciso pegar a tua carteira! Porra! Não! Não dá para ir por ali! Ah! Ele está passando pelo edifício! Aposto que eu consigo ver ele do telhado! Ah! Quem é a sua amiga? Não posso me perder dele! Porra! 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 Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira! Ok! Está bem no bolso dele! É a minha chance! Parece que ainda temos algum tempo! Tem uma ideia! Podemos dar umas voltinhas por aí! Porra! Porra! Vamos tentar! Vamos tentar de novo! Me solta! Ah! Foi o que eu pensei! Não tente correr! Você está longe de casa, filho? Não me chame assim! Seus pais devem estar preocupados! É! Acho que não! Tá bom! Assunto delicado! Belo roubo lá atrás! Você é bom! Não sei do que você está falando, meu amor! Ei! Não me chame assim! Mas sua técnica é desleixada! Está telegrafando seus movimentos! Você é louco! É! Você estava me seguindo por toda a cidade! Talvez tenha me achado um alvo fácil! Mas escolher o cara errado, parceiro! O quê? Minha carteira! Beleza! Talvez a gente deva chamar a polícia! Vá em frente! Claro que... Eles podem perguntar por que um turista de meia idade está seguindo os jovens por becos da cidade! Você é um pivete muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo! Enfim... Tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu! Tem razão! Garoto! A carteira! Eu tentei! Claro que sim! Telegrafando meus movimentos, não é? O museu está fechado! Tämia! Tchem! Estou lá. Ah, só foi por pouco. Ok. Ah, só foi por pouco. Nossa. Porra, garoto. Oh, Victor, olha só quem é. Um vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira. Qual é, filho? Você não tem chance. Me entrega a ela. Agora, o anel. Que anel? Quem você pensa que é, garoto? Você não passa de um pivete imundo e abandonado. Você não é digno de tocar nesses objetos. Que porra você acha que está fazendo? Ele é só um garoto. Segurem ele. Peguem o garoto. Puta merda. Ele está com o anel. Arrompem a porta. Meu Deus. Ele está indo para o telhado. Peguem ele. Está corretando. Quebra isso. Rápido. Solta. Merda. Lá está ele. Ah, porra. Porra, quem são esses caras? Venha aqui, seu fedelo. Agora estou atirando em mim. Ele correu para cá. Nossa. Cai fora, garoto. Tá, você vem comigo. Vamos. Pegamos ele. Dá licença, estou passando. Enriquece aqui. Desculpa aí. Já era, moleque. Pegamos ele. Dá licença, estou passando. Enriquece aqui. Desculpa aí. Ah, piranha de merda. Opa. Um pouco. Vejam o que temos aqui. Opa. Tudo bem, aí? Por que você está tremendo? É só fechar os olhos. Não vai doer nada. Você está bem, garoto. Você está bem, garoto? Relaxa, garoto. Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vai em frente. Fique à vontade. Fique à vontade. Se não quer. O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel. Ele pertence à minha família. Só estou levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Sim. Não sei como eu te dizer isso, garoto. Mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom. Mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom. Tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna... Sique Parvis Magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1521, quando ele voltou pra Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então. É tipo o internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque é. Tenho certeza que fui demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui... até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais pra isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele tava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões. Em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu tô bem sozinho. É. Obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. E... se foram? Ok, rapaz. Oh, Deus Achei que foi expor um silenciador nisso Sully, você não tem senso diatral Certo Essa barulheira vai trazer os tiras pra cá Vamos dar o fora daqui Você podia ter pegado mais leve, Charlie O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada Tá bom, tá bom Me empolguei um pouco no calor da hora Ah, você que disse pra deixar a coisa realista Melhor ficar no lado dele Ok, rapaz, fique ligado Estão vindo na sua direção Não os perca Eu disse que eu mordei a isca Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso O que importa? Não fizemos eles aparecer Agora seguimos eles até o esconderijo Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja? Faço? Vamos indo E aí E aí E aí E aí